Música Lisca, primeira pergunta do Emerson Romano da Rádio Itatiaia Agora tá cravado, o objetivo traçado pelo presidente de sala não tá cumprido O que você acha disso, Lisca? Bom, boa noite, Romano, os ouvintes da Itatiaia, todos os torcedores do América Agora sim, né, Romano? Já duas rodadas que nós encaminhamos bem, né? Mas a matemática, ela precisa ser resolvida, né? E essa rodada nos deu essa possibilidade As equipes concorrentes perderam, né? Tanto o CSA como o Juventude, não tem mais como nos alcançar nem nos ultrapassar, né? Então, o objetivo traçado, o principal objetivo do ano Desde que eu cheguei aqui, vários objetivos foram colocados Mas o Salum, a diretoria do América sempre colocou que a prioridade era o retorno à Série A Que era muito importante pro clube E graças a todo o clube, né? Um esforço de toda a diretoria, funcionários, comissão técnica, jogadores principalmente, né? Que são os caras que entram ali e resolvem e se expõem E foi um ano muito duro com tudo que aconteceu Um calendário muito apertado A Copa do Brasil foi muito importante pra nós Mas em contrapartida, né? Nos desgastou demais Porque é uma competição que não é feita pra times da Série B Nós nos metemos ali de intruso com competência Porque faltam quatro rodados aí pra terminar A Série A ainda faltam dez Os times da Série A mal recém começaram a jogar E nós já estamos jogando o tempo inteiro Não temos uma semana, três Praticamente três meses pra trabalhar Então o maior mérito ainda do grupo de trabalho, do clube E queria mandar um grande abraço aí pra todo o torcedor do América E hoje dá pra dormir já com os dois pés na Série A, né? E agora, aquilo que eu venho falando aqui dentro do clube, né? E até sugerir pra diretoria a camisa, né? Bem-vindo ao América Série A 2021 Só que agora é pra ficar Nosso objetivo agora é pra ficar É crescimento do clube É dedicação total Pra gente poder agora, né? Parar com esse efeito de ir e voltar O América é um clube que tem condições totais De jogar uma Série A Permanecer e, quem sabe Almejar uma competição internacional Que seria, né? Muito legal pra todos nós Foi a pergunta da Giovana Oliveira Da Rádio Inconferência Lisca, parabéns pelo acesso Principalmente por essa campanha incrível nessa temporada Qual a sua análise em relação a esse campeonato brasileiro? Giovana, prazer falar contigo Obrigado pelas perguntas de sempre aí Pelo acompanhamento, pela torcida Pelos parabéns O campeonato foi muito bom pra gente, né? Só não dá pra dizer perfeito Porque ainda faltam algumas rodadas E agora a gente tem um novo objetivo Que é a briga pelo título, né? Nossa briga contra a Chapecoense E aproveitar aqui também o espaço Pra mandar um grande abraço Pra toda a cidade de Chapecó Pro clube, pra Chapecoense Que também está de volta, né? A Série A Depois de ter caído o ano passado Um grande trabalho de todo o clube, né? Meus pesmas pra todos os torcedores também Pelo falecimento do presidente Paulo, né? Que acabou se tornando um amigo A gente lamenta muito E os parabéns, né? Pra Humberto, Marcelo, Felipe, Gabriel E toda a comissão E jogadores também Que eu conheço vários Acho que merecidamente O América, a Chapecoense Já estão na Série A E agora vão fazer uma briga bonita, né? Pelo título Nós queremos Eles também querem Mas acho que está em boas mãos Independente de qual o lado Os dois vão fazer de tudo Mas o principal objetivo Que era o acesso Os dois já conseguiram Ainda vamos ter mais dois parceiros, né? A briga está bem acirrada Ali entre Cuiabá, Juventude, CSA Alguns times tentando se aproximar Então que seja uma disputa sadia A disputa embaixo também Parabenizar o Náutico pelo jogo de hoje Um jogo difícil Muito competitivo O time do Náutico cresceu muito Na mão do Hélio E tenho certeza E a minha torcida pessoal particular Pra que o Náutico permaneça na Série B E Giovana Foi um grande campeonato Ainda faltam quatro rodadas Vamos ver se a gente consegue caprichar Apesar de estarmos todos cansados Mentalmente, principalmente Mas a gente ainda tem um pouquinho mais Pra poder dar E tentar deixar esse título aqui em Minas Gerais Agora a pergunta do Rafael Arruda Do Supersportes Ele está te parabenizando pelo acesso E ele está querendo saber Que na última entrevista Você deu a entender Que a renovação de contrato com o clube Estava encaminhada Partindo desse posicionamento Há um temor de perder o jogador Que se destacaram Para outros clubes da Série A Ele cita alguns nomes Do Zé Ricardo, Messias e Ademir É Não, é uma questão de temor É uma questão de valorização profissional E o futebol é assim O mercado do futebol funciona assim Quando o jogador se destaca O clube se destaca A gente teve vários destaques Coletivamente a gente foi muito forte E potencializou a individualidade Esse foi sempre o mantra da nossa equipe E faz parte da vida da gente Agora cabe ao América Os jogadores também Todos esses que você falou Tem contrato Tem contrato até o fim do outro ano Alguns tem mais Então muita competência também Da diretoria Do Paulo Brax Que hoje não está aqui também Está no Inter Mandar um grande abraço Quem sabe o Paulo pode ser campeão Da Série A e da Série B ao mesmo tempo Seria bem legal para ele Para nós também Porque fazemos parte também Desse crescimento do Paulo Como ele faz parte do nosso crescimento Então acho que é isso É ter um cuidado máximo agora Nessa reta final Trabalhar com os pés no chão Fazer o máximo Mas Um sentimento de satisfação enorme E de dever quase cumprido Cumprido o primeiro objetivo Agora vamos tentar o segundo Mas com muita calma Ele também aí Na segunda pergunta dele É o seguinte O América se mostrou criativo No mercado da bola E vem dominando a Série B Mesmo tendo orçamento inferior A de outras equipes Na Série A A diferença de receita É muito maior O América precisará de algo Além dessa credibilidade De mapear reforços Para fazer uma grande campanha Na primeira divisão de 2021 Com certeza O América É um clube que tem Um departamento de análise De desempenho Comandado pelo Maicon Análise de mercado Muito forte A gente já está Fazendo esse trabalho Durante todo o ano Observando Série B Série C Série A Mais a equipe Que trabalha junto com ele Eu, Cauã O Márcio A gente está sempre trocando ideias Já fizemos uma boa reunião Trabalhando para o planejamento Do ano que vem Algumas alternativas Que a gente pode ter Avaliação do grupo também Agora isso faz parte Do nosso trabalho E o América tem que ser Muito assertivo No perfil dos jogadores Que vão chegar Numa base Que deve ficar Que já é meio caminho andado O aproveitamento Dos meninos também Que é muito importante Para o clube Para a sustentação De treinamento Para gradativamente A gente ir botando eles Então tem muita coisa Para fazer O América agora Quer fazer uma Série A Diferente Não quer ficar lá Na rabeira Quer ser Protagonista também Dessa competição Dentro das suas possibilidades Mas a gente está bem feliz E está bem esperançoso Que a gente possa fazer Um grande trabalho O ano que vem Um grupo muito forte também Que possa representar O América Como ele merece Agora a pergunta do Adilson Martins Da Rádio Ita Lisca Parabéns pelo acesso Gostaria que você falasse Em qual momento da campanha Sentiu que esse ano O América subiria Para a Série A Eu acho que foi Na arrancada ali No segundo turno No jogo contra o Vitória Em Salvador Sabe Ali a gente vinha De um momento difícil Tínhamos algumas dificuldades Criou uma certa desconfiança Não estávamos indo bem Mas a gente fez Uma atividade lá em Salvador E agora eu posso Confessar para vocês De vez em treinar Nós fomos para a praia Eu levei os jogadores Para tomar um banho de mar Em Salvador Conversamos muito mentalmente Abrimos mão um pouco Do campo E trabalhamos mais A parte mental E a resposta foi muito positiva Dali para frente O time se transformou Obviamente não só por isso Mas a gente foi um ponto Que marcou muito a gente Os jogadores esperavam Bronca, dificuldade E tiveram uma tarde De muita felicidade Em Itapuã Lá em Salvador Então acho que Esse foi o marco Do nosso time E depois a gente Cresceu muito Esse nosso segundo turno É muito assertivo Nós temos apenas Uma derrota No jogo contra o Cruzeiro E não vou ficar aqui Lamentando Porque todo mundo Viu como que foi O Brasil inteiro Viu Criou até uma nota Da Conaf Pedindo desculpas Para o América Para o treinador Para os jogadores Pelo erro grotesco Os erros grotesco Naquele jogo Então acho que Esses momentos Foram importantes Foram importantes Nós nunca tivemos Duas derrotas Sempre tivemos Na ponta de cima Da tabela Sempre se destacando Em vários Vários dados De controle Que a gente tem Como o time Que menos tomou cartão Tomou 44 cartões amarelos O segundo tomou 66 Gente O América é o time Que menos faz falta Não teve nenhuma expulsão Na competição Essas coisas São pouco faladas É o time Que mais entrou No último terço Que mais teve passe Para frente Que mais fez ponto No segundo turno Nas últimas derrodadas Tem a segunda Melhor defesa Tem a melhor campanha Como visitante É uma série De números Bem interessantes Bem definitivos E que alicerçaram Essa nossa campanha Bem consistente Eu acho que Essa é a palavra Consistência Perseverança E qualidade Agora uma pergunta Do Marcelo Oliveira Da Rádio Web Boa noite Niska Parabéns pelo acesso Sabemos que é importante Manter a base Dessa temporada Para a Serie A Você tem conversado Algo a respeito Com os jogadores Tenho Tenho falado Com os jogadores Com o Salum Com a diretoria Agora é um momento De reflexão De definição De trabalho De definição De grupo Já estamos Fazendo esse trabalho Mas agora Entramos de vez Por já ter conseguido Esse acesso Ainda faltam Esses quatro jogos Mas já temos Um planejamento De liberar alguns jogadores Agora na quinta-feira Que seria Na verdade Amanhã Hoje nós já estamos Quase que quarta E treinaríamos E aí temos O jogo na sexta Eu liberaria os caras Por dez dias Depois vamos viajar Ficar uma semana fora Então casaria bem Essa distribuição De cargas E já estamos trabalhando Planejando o campeonato Mineiro Se Deus quiser Conseguir esse título Para nos colocar Na Copa do Brasil Já em fases Já na frente Para a gente poder Buscar aquela final Que escapou Entre os dedos Mais mérito Também do Palmeiras Então tem Muita coisa para fazer A gente já está conversando Bastante sim Tem a definição Eleitoral também No América Um novo presidente Um novo conselho gestor Então tudo tem que ter Muita calma Eu acredito que Nesses próximos Dez, quinze dias A gente possa Já definir E começar Já esse trabalho Para Segundo momento De dois mil e vinte e um E para fechar Pergunta do Loboto Siqueiro Doutor de Esporte Ele está falando Sobre definições Você disse Após o jogo Que o América Só para não sair mais Já acertou Um contrato mais longo Não, eu não falei Que a ideia É subir para não sair mais Eu não posso afirmar isso Porque seria Até muita pretensão A gente está conversando Bem, já falei Muito sobre isso Toda vez que eu falo Alguma coisa Já saem em outro site Já direcionam Para uma outra maneira São perguntas Que são feitas para mim E muitas vezes Parece que eu que estou falando Que eu que estou divagando Sobre esse assunto Não, a gente está conversando Bem, há o interesse De ambas as partes E tomara que dê um final feliz Para a gente dar sequência Nesse trabalho E antes de terminar Eu queria chamar o Caô aqui O Márcio e o Márcio Vem, vem, vem Vocês três aqui Faz favor Atenção do torcedor do América Galera, eu queria aqui Valorizar demais Esses três caras aqui Que dividiram comigo Todas as decisões As definições O núcleo pensante do América Aqui da parte técnico Tática Eu e o Márcio Chegamos Fomos muito bem acolhidos E queria agradecer Em especial ao Cauã E ao Michael Por tudo que fizeram A gente crescer Por tudo que nos ajudaram Por toda a contribuição enorme Que eles tiveram aqui E eu cresci muito Esse ano Podendo fazer um trabalho Em equipe Acho que é uma evolução Muito grande Participando, né galera Junto De análise De treinos O Cauã Fez jogos O Márcio O Michael Sempre mapeando Os adversários Sempre colocando Os nossos pontos positivos Então fiz questão De estar nós quatro aqui Deu certo galera Essa turma aqui É do caramba E merece todo o reconhecimento De vocês Cauã Márcio O Michael Faltou o Jorjão Também, né Jorjão Abraço Deu certo Grande abraço E obrigado galera Valeu Valeu